Ela ainda não sabe que eu não volto mais pra casa Ela ainda não sabe que hoje vai dormir sozinha Ela ainda não sabe quem se magoa, mas depois Quando um e um já não são dois, veja bem Amei, amei, por você eu sempre tudo faço Mas eu me cansei de ser palhaço deste amor Você vai dizer que é melhor esquecer e deixar o passado Que o tempo passou e meu amor cansou de ficar ao seu lado Se um dia mudar e quiser me encontrar Talvez tudo se acabe Mas é só calado que eu tenho pensado Ela ainda não sabe Ela ainda não sabe Que eu não volto mais pra casa Ela ainda não sabe Que hoje vai dormir sozinha Ela ainda não sabe quem se magoa, mas depois Quando um e um já não são dois, veja bem Amei, amei, amei Por você eu sempre tudo faço Mas eu me cansei de ser palhaço deste amor Você vai dizer que é melhor esquecer e deixar o passado Que o tempo passou e meu amor cansou de ficar ao seu lado Se um dia mudar e quiser me encontrar Talvez tudo se acabe Mas é só calado que eu tenho pensado Ela ainda não sabe Revelar e quiser me encontrar Amei 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 A CIDADE NO BRASIL